O craque é igual ao João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre de assolescência o Windows original ao site da GVG Mall. Links na descrição. Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre o jogo Cyberpunk 2077. Um dos jogos mais aguardados dos últimos anos. Saiu uma nova gameplay que a gente vai analisar enquanto eu dou as minhas opiniões. Enquanto a gente bate um papo a respeito de tudo que a gente está esperando. Tudo que eu estou esperando, tudo que eu tenho visto que a galera está falando do Cyberpunk 2077. Porque cada vez que a CD Projekt Red aparece para soltar uma novidade do jogo. A galera fica cada vez mais com o pé atrás. Então, acho que é importante a gente falar do Cyberpunk aqui. Porque ele não tem um vídeo dedicado só para ele aqui no canal. Embora a gente já tenha dado várias pinceladas ali sobre o que eu espero do Cyberpunk. Então, se inscreve no canal se você não é inscrito. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores, nos links na descrição. Me segue lá na Twitch, arroba louco baltar. O canal agora está com um link de afiliado com a Amazon. Então, se você for comprar algo na Amazon e quiser ajudar o canal, é só usar o link na descrição. E também o sorteio do jogo Ghost of Tsushima já está de pé para todo mundo que for membro Prime lá na Twitch. Basta que você esteja com o Prime ativo dia 17 de julho, que é o dia do lançamento do jogo. Então, se você ainda não renovou o seu Prime, renova lá para você concorrer à chave. Então, vou dar um play aqui, enquanto a gente bate um papo. E eu quero levar esse vídeo em uma forma de bate-papo mesmo. Porque eu tenho muita coisa para falar, né? E para a palavra não ficar muito mecânica. Então, vamos lá, pessoal. CD Projekt Red, há alguns anos, anunciou o jogo Cyberpunk 2077. E acabou pegando muita gente de surpresa por se tratar de um jogo em primeira pessoa. Um tipo de jogo que a CD Projekt Red não tem nenhuma experiência. O Witcher 1, Witcher 2 e Witcher 3, que são os jogos da CD Projekt Red, eles são jogos em terceira pessoa. Que tem os seus problemas de jogabilidade, porém, eles demonstram uma evolução muito grande. Uma evolução muito grande, gigantesca, de um jogo para o outro. O Witcher 1, ele tinha uma história incrível. Aqueles que jogaram dizem isso, né? Porque eu só consegui jogar 5 minutos, que é uma aberração completa. Um jogo que tem uma gameplay muito tosca. Porém, a evolução do Witcher 1 para o 2 foi muito grande. Foi absurda. Uma evolução realmente que levou a série Witcher a um outro patamar. E quando veio o Witcher 3, eles conseguiram evoluir ainda mais. E o Witcher 3 é tido por muita gente, até por mim mesmo, como o melhor jogo da geração. Eu ainda não zerei o The Last of Us Part 2. E ainda não tive a oportunidade também de zerar o Red Dead Redemption 2. Então, por enquanto, o Witcher é, para mim, ainda o melhor jogo da geração. Então, diante do sucesso estrondoso do Witcher, quando foi feito o anúncio do Cyberpunk, todo mundo imaginou que seria um Witcher no universo Cyberpunk. Era o que todo mundo queria. Todo mundo queria um Witcher, um universo Cyberpunk, como mais ou menos a Ubisoft vai fazer com o Watch Dogs 3. Só que ninguém liga mais para a Ubisoft. A Ubisoft já cagou o jogo todo lá, o jogo foi até adiado. Botaram uma velha, um monte de personagem genérico, antifa, que você pode selecionar ali para poder, para tentar botar abaixo o governo do Bolsonaro de 2018. É sobre isso que se trata o Watch Dogs 3. Então, ninguém tem muito interesse. A Ubisoft, ela não tem a mesma credibilidade no mercado que a CD Projekt Red. Porém, a CD Projekt Red, ela decidiu mudar tudo. Decidiu fazer o Cyberpunk em primeira pessoa. Um tipo de jogo que eles não têm experiência, né? Nunca soltaram um jogo, nunca fizeram um jogo em primeira pessoa. Eu sou um cara que critico muitos jogos em primeira pessoa aqui no canal, mas não é por conta de ser um jogo em primeira pessoa que ele vai ser um jogo ruim. A gente tem jogos em primeira pessoa que são jogos realmente muito bons. Eu sempre dou exemplos aqui, como Resident Evil 7, como Outlast, como Arma, que são jogos que trazem alguns detalhes, alguns jogos de câmera, movimentação da câmera, movimentação do personagem, velocidade como o personagem se move, a forma como você encosta nos objetos, a forma como o personagem pega as coisas na tela. Tudo isso traz uma realidade a mais. Uma coisa que eu reclamo muito nos jogos de primeira pessoa e que só tem no Arma, é, por exemplo, você tá andando numa direção e você não pode virar pro lado e continuar andando naquela direção. No Arma, por exemplo, você segura o Alt e você mexe só a cabeça do personagem. Você olha o seu ombro, você olha pro lado e tal, você não consegue girar pra trás porque você não é o exorcista, mas se você virar um pouquinho o personagem, você consegue enxergar atrás. E isso falta nos jogos em primeira pessoa hoje em dia. Aspectos que deem uma nova roupagem, que deem uma sensação de evolução pros jogos em primeira pessoa pra que a gente não fique preso a gameplays toscas como, por exemplo, a do Battlefield, que hoje em dia, há um tempo atrás, a gente se contentava só com gráficos incríveis, como era o caso do Battlefield. Mas conforme os jogos vão sendo lançados, Battlefield 2, Battlefield 3, Battlefield 4, Battlefield 5, Battlefield 1, e a coisa não vai melhorando, somente o gráfico, e você vê que a jogabilidade é exatamente a mesma, você começa, pelo menos eu, começa a falar assim, não, cara, eu já não consigo mais jogar isso. Quando eu jogo, por exemplo, jogos como o Halo, que eu já tentei jogar várias vezes, eu não consigo passar de 15 minutos de gameplay no Halo, é porque a gameplay dele, desses jogos, é uma gameplay totalmente datada, na minha opinião, que são os jogos claramente de câmera voadora. E quando eu falo claramente de câmera voadora, é o quê? É arma estática, parada, ali. O jogo não demonstra nenhum balanço de câmera. O pulo é sempre aquele mesmo pulo dos jogos de 1990. Então, eu tenho a impressão que eu estou jogando, sei lá, um Doom, um Axan, um Heretic, um Rise of the Triad, um Blood, qualquer um desses jogos, um Duke Nukem 3D, eles me parecem muito com os jogos de câmera voadora hoje em dia. Você olha para baixo, você não vê o pé do boneco. Embora no Duke Nukem, se eu não me engano, tivesse o pé. Então, o problema dos jogos em primeira pessoa, são que eles não demonstram evolução. Evolução. Alguns poucos demonstram evolução. E a gente tem também jogos de câmera voadora que são jogos muito bons, como, por exemplo, o Skyrim, que é um jogo claramente de câmera voadora. O Skyrim é totalmente de câmera voadora. Você anda, parece que tem aquelas câmeras que tem aquele negócio de cinema que não deixa ela balançar, e a câmera vai lisinha ali. E naquele primeiro momento que a gente jogou, em 2011, o Skyrim, os gráficos, eles bastavam. Só que hoje em dia não adianta. A própria Bethesda lançou o Fallout 4 depois de um tempo, que era exatamente a mesma coisa do Skyrim, a mesma engine, com a temática apocalíptica, apocalíptica, pós-apocalíptica, e não ficou legal. A galera não curtiu o Fallout, né? Os personagens, sem nenhuma expressão, era realmente muito bizarro. A câmera em terceira pessoa não funcionava, a empresa tem que decidir se ela vai lançar um jogo em primeira pessoa ou em terceira pessoa, porque quando tenta fazer os dois, não funciona. É o caso do GTA, que tem a câmera em primeira pessoa, que não funciona. E é o caso do Skyrim e do Fallout, que tem a câmera em terceira pessoa, que não funciona. Então, existem bons jogos de câmera voadora, também é o caso do Walter Woods lá. Mas hoje em dia, cara, eu quero que os jogos demonstrem alguma evolução. Eu quero que os jogos demonstrem alguma evolução. Um jogo em primeira pessoa que eu acho que é incrível, e que se ele fosse em terceira pessoa, talvez ele não fosse tão incrível assim, é o Alien Isolation. O Alien Isolation, ele é sensacional em todos os aspectos. É um jogo muito imersivo, é um jogo que você se sente na pele do personagem, é um jogo que te traz medo, que te traz tensão, e que você fica ligado o tempo inteiro, que tem uma inteligência artificial muito boa, que tem personagens muito bons, tem uma história muito boa. É um jogo que realmente te prende. E se aquele jogo lá fosse feito em terceira pessoa, talvez você não ficasse tão ligado nele, né? Seria um jogo que, sei lá, talvez passaria batido. Então, o fator primeira pessoa no Alien Isolation era algo primordial, né? Foi preciso que ele fosse um jogo em primeira pessoa. E esse D-Project Red, ela diz que foi preciso que o Cyberpunk fosse um jogo em primeira pessoa pra que a gente tivesse mais imersão. E a gente olhando a gameplay, realmente parece que ele é um jogo muito imersivo. Realmente parece que é um jogo muito imersivo. Eu ainda preferiria que fosse um jogo em terceira pessoa. Porém, ele parece ser um jogo bem feito. Algumas coisas nele parecem muito bem feitas e algumas coisas parecem muito mal feitas. É lógico que a gente não vai poder ver as modificações do nosso personagem só no menu ou só numa cutscene, alguma coisa assim. E isso não é legal. Acho que desde o momento que você pode personalizar, customizar o teu personagem, mas seria legal que você pudesse ver. Só que se tratando de um RPG, as customizações do jogo, elas têm um fator muito mais de upgrade do teu personagem. Ah, teu personagem vai poder tancar melhor tiro, vai poder tancar melhor combate corpo a corpo, ou você vai ficar mais rápido e tal. Alguma coisa assim. as modificações me parecem muito mais um fator de upgrade do que somente uma modificação física, né? Pra você realmente deixar o teu personagem mais bonitinho. Até porque o jogo é um RPG. Então a gente vê que no Cyberpunk eles deram muita atenção na ambientação do jogo, tem muita coisa que parece bem feita. Aqui, por exemplo, essa aqui é uma câmera, né? Que você vai poder viver as memórias de outras pessoas pra poder desvendar alguns crimes. Mas a gente vê aqui, por exemplo, que é lógico que isso aqui pode ser só uma animação em engine, né? Mas a gente percebe que é um jogo bem feito. Ele tá bem feito. Tá muito bem feito. Os personagens estão bem maneiros e isso é uma coisa que peca muito nos jogos de primeira pessoa. Você pode ver a menininha antifa tá muito bonitinha, parece realmente uma pessoa real com as expressões muito legais. Porém, quando a gente vai lá no início a gente vê que as expressões de alguns personagens são bem toscas, né? Esses jogos esse jogo deve ser um jogo gigantesco então deve ter muita coisa bizarra pra você encontrar. Por exemplo, esses caras aqui eles são eles eram gêmeos, né? Só que por conta de um programa que eles colocaram lá de neural ficou uma pessoa só que controla dois corpos então você vai lutar contra eles aqui e o combate é terrível, né? Em primeira pessoa. Uma coisa que eu acho que não funciona é combate mano a mano em primeira pessoa é realmente muito ruim no Skyrim já era muito ruim em tantos outros jogos nenhum deles ficou muito bom a gente nota aqui que é bizarro mas se você imaginar também o boneco do Witcher aqui lutando contra esses caras também é meio bizarro, né? O combate do Witcher não era lá isso tudo só que a galera tava esperando que tivesse uma evolução e quando a gente vem aqui pra essa parte da gameplay a gente vê que realmente os cenários são bonitos pelo menos esse cenário aqui alguns outros que a gente já viu em outras gameplays porém a gente nota que é muito parecido sei lá com o Rage por exemplo né? Esses jogos que tem aí um universo pós-apocalipse o Rage talvez seja o mais parecido com isso aqui o Rage 2 e você vê é exatamente um jogo uma gameplay de um jogo em primeira pessoa clássico não espere nenhuma evolução muito grande tem várias features de combate como por exemplo você dá tiro na parede a bala ricochete e tal você tem super pulos e o cara tem várias paradas bizarras várias upgrades que você faz no teu personagem um numerozinho pulando na tela é porque é um jogo de RPG e você vai poder upar as tuas armas então você tem que ver o dano que tá dando todos os jogos de tiro tem essa porcaria desses caixotes pra tu se esconder todo jogo de tiro é assim tu vai aqui tem um caixote aqui tem um caixote ali tem um caixote ali então cara vai ser um jogo de tiro sei lá parece mais ou menos uma mistura de Doom com com Deus Ex sei lá com Rage só que no universo cyberpunk criado pela CG Project Red eu acho que não é um jogo que a gente tem que descartar todo mundo queria que o jogo fosse em terceira pessoa é óbvio se fosse caralho se a Rockstar decide fazer um jogo cyberpunk imagino que a Rockstar não vai fazer e era isso que eu esperava da CG Project Red só que é isso aqui é o que tem o jogo foi adiado por conta de problemas com os consoles base dessa geração eu acho que esse jogo aqui é um jogo que vai ser melhor sei lá pra se jogar no PC ele vai ter suporte a Ray Tracing a DLSS 2.0 então se você tiver uma RTX você vai poder aproveitar melhores gráficos o jogo vai rodar a 60 quadros no PC provavelmente 30 quadros nos consoles e pelo fato de ser um jogo em primeira pessoa o PC é a plataforma dos jogos em primeira pessoa é muito melhor pra você mirar é muito melhor pra você ter mais agilidade com o teu boné correr e pular e o caralho e o nego joga essa porra igual o CS então eu acho que vai ser melhor jogar no PC e o jogo foi atrasado um pouco por conta de problemas um jogo que deve ser muito pesado e que provavelmente deve rodar sei lá meio mal nos consoles base acredito eu então eu queria que vocês deixassem aí nos comentários o que vocês estão esperando do Cyberpunk 2017 se decepcionou muito pra vocês o fato de ser um jogo em primeira pessoa eu sei que muita gente queria que fosse um jogo em terceira pessoa igual um GTA mas infelizmente não foi dessa vez galera eu vou ficar por aqui coloco aí nos comentários o que vocês acharam me segue lá no Twitch e não esquece de deixar o Prime ativo lá no canal pra participar do sorteio do jogo Ghost of Tsushima o Amazon Prime você tem vários benefícios como Prime Video e tal frete grátis na Amazon um monte de coisa e ainda pode ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar um grande abraço a todos e até a próxima tchau